Garafu Laramassi, lá é Ativei O paz e Que te abenai I don't know What I should do Baby What you want me to do Something percentages That we What I can't carry Baby O gonna dance Shada teni Dorot O daughters O acaba O cannot Main Palmo-te, me colo-feu de sofrir Jodhia, manteve, manteve Dixei, manteve, me guia, me salve, me guia, me salve, me guia na vida Jodhia, manteve, me guia, 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 me gu Oh 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 Venha me chanter, ou encore Uma vez, oh 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 Garde um bombarde o sono Uma vez, oh 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 Uma vez, mas souffre ché Uma vez, oh 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 Levez-vous partir, mas jovem cipre Puja vela pra te citar Tanque-umes Du du de Duá Du du duá Maia café der Du du doá Te paixão me faz seguir Du du duá S jeira deu capzel Engunhar Te paixão me faz seguir Hoitah du Ahandiап leu La café der Du du ha Te paixão me faz seguir Du du duá A paz e cheio do tudo o ano Vai chão pro canto que é do tudo o ano Vai só do tudo o ano Lá que? Olha E te a dor de calma Posso, posso, posso 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 Posso, posso